Boa noite, estou aqui fazendo depoimento sobre meu amigo Rael e trabalhei com ele em outras campanhas passadas e eu tenho certeza que ele é uma pessoa do bem uma pessoa que pode confiar e peço a vocês que votem em Rael e há 12 anos atrás, mais ou menos, eu passei por uma dificuldade e precisei dele e ele me apoiou na hora minha casa estava precisando de um telhado estava muito chuvoso e ele mandou a telha para mim com prazo de 24 horas e eu agradeço muito o Rael por isso obrigado, viu, Rael, por tudo Bem, meus amigos, esse aí é o meu jeito de fazer política a minha proposta é luta e companheirismo lutar por você e ser o seu companheiro são depoimentos de pessoas que foram beneficiadas primeiramente por Deus ter me colocado eu no caminho dela e depois, por mim, por ser uma pessoa do jeito que eu sou